Técnicas avançadas do Haki tem o potencial de mudar completamente a dinâmica de poder em One Piece. Através de Kaido, descobrimos que para conquistar o mundo, uma Akuma no Mi poderosa não se faz necessário. Com sua ambição e vontades condensadas no seu Haki, você pode se tornar uma força imparável. Gold Roger, Garp, talvez sejam os melhores exemplos que você pode realmente encontrar sobre o ápice de força em One Piece. A questão é, o que vem a seguir? Já vimos tudo do Haki do Rei avançado com seu revestimento ou existe um passo a mais? A resposta é sim. E o verdadeiro potencial do Haki do Rei nem mesmo arranhou a superfície da força que pode conquistar o mundo. Quero saber mais sobre o real poder do Haki do Rei avançado, só se lê que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, quase o vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje vamos adentrar nos próximos níveis do Haki do Rei. Será que o revestimento do Rei é o poder final? Foi com isso que o Roger conquistou o mundo ou tem um passo a mais? Tem umas dicas bem legais aí deixadas pelo autor. Eu notei um certo padrão e eu queria mostrar elas para vocês. Eu acho que vem coisa a mais aí. Shanks vai nos mostrar o verdadeiro potencial do que o Haki do Rei avançado pode fazer. Então assiste até o fim, está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é Mangarático da pior geração, dispara o like. E aproveita para conferir a lojinha aí da pior geração que tem o quadro de Nikaluf. Quadro iradíssimo. Então vamos lá, falar do Haki do Rei avançado. Haki é uma importante fonte de poder no mundo de One Piece. Embora explicado corretamente e pouco antes do Timeskip, esse poder existia na história desde o primeiro capítulo da série. Onde Shanks, o ruivo, utilizou em um Rei do Mar. Com o tempo, mais foco foi lançado no Haki. O arco de Skypie apresentou aos fãs o mantra, outro nome para um tipo de Haki lá nas ilhas do céu. E logo depois, personagens como o Sentomaru, Rei Lee e os membros dos Piratas Kuja começaram a usar abertamente esta habilidade. O Haki é um poder espiritual que existe dentro de todos os seres vivos. No entanto, apenas um punhado de pessoas consegue despertar esse poder. Com o treinamento, o Haki geralmente pode ser avançado para limites extremos. E após o Timeskip, One Piece também explorou os muitos tipos avançados desse poder. Para entender um pouquinho as formas avançadas do Haki, vale lembrar um pouco das formas básicas do poder que precisam ser totalmente compreendidas. Primeiro, Haki é geralmente classificado inicialmente em dois tipos. A cor da observação, também conhecida como o Haki da observação. E a cor do armamento, também conhecida como o Haki do armamento. Ambos tipos de Haki fazem uso do espírito do usuário de maneiras únicas. A observação permite que uma pessoa acesse uma espécie de sexto sentido. E acabe ganhando habilidades como pré-cognição, sentir emoções, níveis de poder e até mesmo ler as intenções dos outros. Por outro lado, o armamento permite que os seus usuários manifestem o seu espírito com uma espécie de armadura invisível. E utilizem para aumentar o poder de ataque e defesa. Haki de armamento também permite que os usuários façam contato com o corpo real de um usuário de Akuma nobi. Principalmente contra as loguias. Ignorando qualquer proteção oferecida por um fruto. Um terceiro tipo de Haki, chamado de Cor do Rei Supremo ou simplesmente Haki do Rei, existe apenas dentro de algumas pessoas. De acordo com o Silvers Rayleigh, o Haki do Conquistador ou o Haki do Rei existe em apenas uma em um milhão de pessoas e não pode ser despertado em alguém ou mesmo treinado. Porque é um fator ligado ao seu nascimento. Uma pessoa nasce com o potencial de ser um conquistador ou não. O Haki do Rei permite que o usuário imponha sua força de vontade aos outros. E aqueles com força de vontade mais fraca acabam sendo subjugados, nocauteados por essa habilidade. Também pode ser utilizado para domar animais, o que é nada menos que extraordinário, convenhamos. Embora as formas básicas de todos esses poderes sejam já incríveis na sua concepção. São as formas avançadas que separam as pessoas fortes das verdadeiramente The Elite. Então vem a pergunta, o que é Haki avançado? Cada forma de Haki pode ser avançada para um próximo nível com tempo suficiente de treinamento. Quando o Luffy treinou por dois anos com o Rei Lee, o ex-pirata Roger deixou bem claro que dois anos mal eram suficientes para Luffy aprender o básico do uso de qualquer um dos Hakis. A partir daí, Luffy estava sozinho e lentamente evoluiu mais e mais o uso do seu espírito. Haki realmente aumenta quando alguém está em uma situação precária. O que significa que estar no meio de uma batalha entre a vida e a morte e desafiar seu próprio limite é a chave para despertar as formas avançadas de Haki. A primeira forma avançada de Haki que acabamos entendendo um pouquinho mais foi o Haki de observação. Quando treinado além de todos os limites, ele permite que uma pessoa consiga ver alguns segundos do próprio futuro. Quando se trata do armamento, a forma avançada acabou realmente mostrada antes do timeskip por nomes como o próprio Sentomaru, Kuja e Rei Lee. No país de Oana, as pessoas chamam esta habilidade de Hiwo, que nada mais é outro nome para Haki de armamento. Hiwo é bem parecido com Haki comum, porém a aplicação desse poder é diferente porque é um país de espada Xins. Hiwo se concentra no conceito de fluxo, o que significa que o Haki é sentido primeiro, depois feito para fluir de um único ponto a uma curta distância. Isto torna o poder muito mais forte e mais eficiente ao mesmo tempo. No entanto, há muito mais no Haki de armamento. O Hiwo pode ser aprimorado ainda mais por pessoas treinando duro o suficiente. Uma vez avançado o próximo nível, o usuário é capaz de enviar Haki diretamente para dentro de um alvo, destruindo ele de dentro para fora. Esta forma de Haki é muito mais eficiente e ela não pode ser defendida. Rei Lee foi a primeira pessoa a demonstrar um pouco desse poder na série de One Piece. Já a forma avançada do Haki do Rei é facilmente um dos poderes mais fortes de toda a série. Ele permite que o usuário acabe infundindo o seu corpo, revestindo ele, ao invés de apenas usá-lo para sobrecarregar ou dominar a força de vontade dos outros. Em essência, ele funciona de maneira bastante semelhante ao que vemos do Haki de armamento, pois o usuário pode literalmente se revestir com o Haki do Rei. Fazer isso aumenta tremendamente o poder de ataque e, obviamente, a defesa de qualquer usuário. O mais legal desse poder é a possibilidade de equiparar forças. Kaidu é volumosamente mais forte do que Luffy na questão física, mas Luffy, com sua vontade revestida, pode se equiparar a isso. Porém, até agora, a forma avançada do Haki do Rei parece uma versão aprimorada do Haki do armamento. O que nos leva a pensar que Ichiro Oda vai desenvolver esse tipo de Haki mais adiante, quem sabe com Shanks ou Ruivo. A ideia por trás da visão do futuro e da destruição interna é muito bem desenvolvida ao longo da história. Então acaba deixando um gosto amargo que a forma avançada do Haki do Rei é apenas uma camada de Haki mais poderoso. Vale lembrar também que Luffy parece já ter melhorado tudo. Ele já tem domínio dos três tipos de Haki avançados, mais a sua forma desperta na Akuma no Mi. Mas o que chama a atenção realmente é a fala de Kaidu sobre o Haki possibilitar qualquer um conquistar o mundo. Isso acaba soando como uma espécie de prenúncio que ainda teremos mais. E o que resta de novo é Oda inserir o verdadeiro Haki do Rei avançado. Afinal, este é supostamente o Haki mais poderoso e único de todos. E por enquanto é apenas utilizado como uma camada para ataque e defesa. O que vem a seguir então? Bom, Pigmon possui uma pele impenetrável. Ela pode utilizar o Haki do Rei revestido como uma armadura. Sabemos que o Kaidu também pode cobrir o seu corpo com ele. Luffy, vendo isso, acabou utilizando da mesma forma. Esse é o revestimento. Embora eu concordo que o Haki do Rei avançado que conhecemos hoje possa ser usado tanto ofensivamente quanto defensivamente, isto ainda não explica algumas coisas como Azura. Que é a principal razão pela qual eu ainda acho que é a mais do Haki do Rei avançado além de revestir o seu corpo com ele. O Zoro parece criar ilusões como mostrado ali com o seu ataque Azura. Em última análise, Shanks acabou destruindo também parte do navio do Barba Branca ao utilizar o seu Haki. E na minha opinião, eu acho que haverá mais nesse Haki sim e no final será o poder mais forte do mundo de One Piece. Haki é tão forte quanto a força de vontade de uma pessoa e ela também pode chegar ao topo de várias maneiras. Como a fruta do diabo ou mesmo outras formas de Haki. Mas o Haki do Rei deve sim ser o mais poderoso na escala de energia da série. E com essa ideia em mente, eu comecei a revisitar algumas passagens de usuários de Haki do Rei e eu notei umas coisas interessantes. Haki do Rei, em sua forma pura ou revestida, é o poder mais forte. Ok, mas ele não anda sozinho no mundo de One Piece. Ele vem acompanhado de algumas coisas curiosas que parecem licença poética ou simplesmente colocadas para deixar a cena mais bela e épica. Mas hoje em dia, eu começo a ter outra visão porque em One Piece nada é colocado por acaso. Voltemos à Ilha dos Homens Peixes. Como o primeiro arco pós-timeskip, o principal objetivo aqui era nos mostrar o quanto os chapéus de palha cresceram como lutadores individuais. Exibindo muitas das suas novas habilidades que aprenderam durante os seus dois anos de treinamento. E durante a luta contra Rod Jones vemos Luffy utilizando pela primeira vez o Red Hawk. Luffy imbuia seu braço com o Haki de armamento e acaba incendiando ele, colocando fogo. Porém uma coisa fica sem explicação. Não sabemos porque o Luffy é capaz de usar essa habilidade debaixo d'água nem porque ele é capaz de acender o seu braço em primeiro lugar. Até aí tudo bem. Atrito ou o poder inerente da fruta de Nika é certamente o que você vai puxar para responder isso. Mas existem alguns casos parecidos demais para serem coincidência. Andress Rosa do Flamingo é capaz de utilizar uma técnica chamada superaquecimento onde ele tira uma corda ardente da palma das suas mãos e utiliza como um chicote. Esse é o lugar onde sim poderíamos argumentar que é atrito mais uma vez assim como o Red Hawk. Mas como eu disse são dois casos muito parecidos que nunca tivemos uma explicação. Saindo um pouquinho das chamas ainda em Dress Rosa durante a luta de Luffy contra Don Shinjau ele usa o Thor Elephant Gun como finalizador. E ao colidir contra o Shinjau uma explosão de eletricidade é emitida. Isto parecia diferente do confronto de Haki do Conquistador Médio com aqueles raios negros. E além disso por causa do nome dessa habilidade que o Luffy escolheu para esse ataque em particular eu acredito que ele estava bem ciente do fato que iria convocar eletricidade. Na ilha de Holy Cake temos mais algumas coisas legais. Vamos começar falando de Big Mom e os seus dois amigos pessoais. Zeus e Prometheus Big Mom afirmou que os dois nasceram de um fragmento da sua própria alma. Zeus é uma nuvem de trovões capaz de invocar relâmpagos à vontade e Prometheus é uma bola de fogo condensado. Acabaram notando o padrão aqui? Katakuri também é capaz de utilizar um ataque em chamas que ele chama de Grilled Monte onde ele acende o punho em chamas e o atira. Cada um dos personagens que eu acabei de listar é um usuário confirmado do Haki do Rei. Apenas um capítulo depois que descobrimos que o Katakuri é um usuário do Haki do Rei ele acaba usando uma habilidade em que acende o seu punho em chamas. Em um ano, Kaido tem o trovão de 8 trigramas e a Mato o trovão de 4 trigramas. Luffy usa o Red Hawk e a Gomu Gomu no Kaminari o deus trovão de borracha. Zoro usa as chamas em sua espada contra a King as mesmas chamas que incendiaram o corpo de Ryuma lá em Thriller Bark. Roger contra Chique Leão Dourado invocou uma tempestade com diversos raios. E agora você já pode estar se perguntando então porque é fogo e eletricidade. O Haki do Rei é uma manifestação física dos desejos do seu usuário. Aqueles com as qualidades de um conquistador são os únicos capazes de usar o Haki do Rei. Mas quais são exatamente as qualidades de um conquistador? Eles tem dois aspectos principais. O desejo de alguém para alcançar o seu objetivo e o desejo de proteger o que eles anseiam ou amam. Vamos olhar para Zeus e Prometeu novamente. A julgar por suas personalidades Zeus representa o lado gentil da Big Mom. O seu desejo de criar um lugar onde todos possam viver juntos e em paz. Prometheus representa o seu desejo de se tornar a rainha dos piratas. Tenha em mente que as intenções da Big Mom são realmente muito válidas e nobres. É apenas a sua personalidade distorcida que transforma a sua utopia em uma espécie de cárcere. Mas no fundo ela é uma pessoa gentil e é isso que o Zeus representa. O Haki mais forte de Luffy foi confirmado como o Haki do Rei. E isto é provavelmente porque ambos os desejos, sua ambição de liberdade e ambição de proteger seus sonhos e amigos são tão fortes dentro dele que ele acaba manifestando raios e fogo nos seus golpes. Então meus amigos, recomendo vocês voltarem um pouco nas lutas de cada um dos usuários de Haki do Rei e vocês vão notar alguns padrões interessantes quanto a relâmpagos e chamas e esse pode ser o caminho para o verdadeiro poder do Haki do Rei. E é isso meus amigos, eu acho interessante essa construção do Oda já muito se debatia sobre um controle meio que climático sobre invocar tempestades parece que caminhamos para algo bem parecido com isso eu não acho que isso é mera coincidência e que o Oda vai deixar de explicar. O Luffy quando criou o Red Hawk se fosse realmente um atrito ele colocaria um balãozinho de fala ali explicando o que é. Depois estivemos tantos personagens usando poderes parecidos do Flamingo, o Katakuri depois a Big Bon é muito parecido o padrão de fogo e relâmpagos ligados a usuários de Haki do Rei. Então é isso espero que vocês tenham gostado que possam fazer novas teorias nesse curtinho então deixa um like para eu saber até a próxima valeu por assistir Fui. Fui. Amém.